Música Que maravilha, viu? Professor, com essas duas passinhas aí, quando a gente notar um frevo daqui a pouco, vocês podem subir no palco? Pode ser? Seria uma honra pra gente. Daqui a pouco a gente vai fazer o frevo de rua. Vocês sobem? Tá combinado? Não me deixe esquecer também não. Pode falar bem. O frevo de rua, vou dizer. A zero. Eu queria pedir pra missão agora aqui, pra homenagear um mestre que fez parte da primeira geração da existência do frevo. Cláudio Lúcio, irmão, eternizou vários mestres dele, por exemplo. Eu me refiro a Capiba. Salve, salve, Capiba! Toca aqui alguns clássicos dele, tá bom? Essa eu tô apaixonada. Assim que me criei. Confira essa canção. Eu vou ir pra mim pra onde eu não sei. Só sei que carrego alegria pra dar e beber. Eu vou ir pra mim pra mim pra mim pra mim. Onde você Só sei que a vida é Onde você vai começar Onde está mel e o sol Averro pelas ruas Eu vou A vitidão me acompanha Eu vou